Aê caralho, a junção mais perigosa de todas É o DJ Guizinho e o DJ Jotai Deixa a putaria rolar, piranha Esse é o DJ Jotai Só da putaria que te atrai DJ Guizinho, o mena da putaria O mena da putaria Ela brota na favela, pode vir, mas não sacanha Vai tomar sorra de pau, vai tomar leite piranha Vai tomar sorra de pau, vai tomar leite piranha A piranha começou a ligar, meu birinho começou a tocar Hoje é lá no meu barraco que você vai ter que dar Você vai ter que dar Você vai ter que dar A piranha pode encostar O gelar no meu barraco Você vai ter que dar Vai tomar sorra de pau, vai tomar leite piranha Vai tomar sorra de pau, vai tomar leite piranha A manha pode encostar A manha pode encostar O gelar no meu barraco E eu vou te bazucar Aê caralho, a junção mais perigosa de todas É o DJ Guizinho e o DJ Jotai Deixa a putaria rolar, piranha Esse é o DJ Jotai Solta a putaria que te atrai Esse é o DJ Guizinho O mais brabo da putaria Aê DJ Guizinho Solta a putaria A junção mais perigosa de todas Esse é o DJ Jotai Solta a putaria que te atrai Esse é o DJ Guizinho O menor da putaria